Fala galera, aqui é a Sina Aria e bora conferir 80 games baratos a partir de R$ 2,79 agora no PC. Tem muito jogo baratinho na Steam, Nuvem, Epic Games e também na Grim & Gaming. Então, começando aqui com a loja brasileira, a Nuvem, temos o Bitscop, que é o game mais barato de hoje, saindo por R$ 2,79 aqui na Nuvem, com 90% de desconto, uma oferta bem bacana. E o game é ativado diretamente na sua conta Steam, aqui ó, ativação Steam, beleza? Aqui na Nuvem, também temos o Asseto Corsa, saindo por R$ 15,00, não é seu melhor pré-histórico, mas é uma promoção ok para o game. Também temos o clássico Lords of the Fallen de 2014, a versão completa, saindo por R$ 9,99 aqui na Nuvem, 90% de desconto e ativação na sua conta Steam, porém a gente tem um cupom de desconto que funciona nesse game e em quase todos os jogos da Nuvem, tá? O cupom é o GAMEPLAYSCASSE e com ele ativo, o Lords of the Fallen de 2014 sai por R$ 8,99 e com ativação permanente na sua conta Steam, tá? Sempre que for tentar comprar um game na Nuvem, coloca o nosso cupom para ver se funciona, ele adiciona 10% extra de desconto e funciona nesses mais de 2 mil jogos aqui, tá? Vou deixar o link dessa página na descrição, a gente é pra ser da Nuvem, então comprando na loja com o link que você apoia o nosso canal. Também temos aqui na Nuvem o Loopy Hero, saindo por R$ 15,00, ativação na sua conta Steam. My Friend Pedro, R$ 14,99, um jogo bem bacana de ação e tiro, porrada e bomba. Shadow Warrior 1, saindo por R$ 8,89, o 2, R$ 8,89 e o 3, na versão Deluxe, é uma produção muito boa por R$ 13,89, uma das melhores ofertas dessa nuvem nesse momento, tá rapaziada? A versão básica sai por R$ 54,00 e a Deluxe por R$ 13,89. Aqui na Nuvem também temos o game The Messenger, saindo por R$ 7,59, enquanto Mortal Shell, um RPG bem bacana que já ficou de graça na Epic, sai por R$ 8,54 aqui na Nuvem. Batman Arcanite R$ 8,99, o melhor lugar que você vai achar com ativação na Steam aqui é na Nuvem, R$ 8,99, tá? Vale bastante a pena. Aí temos um Gauntlet Slayer Edition R$ 17,99. Lego Batman, nossa tem vários Legos, segura aí. Lego Batman, Lego Batman 2 e o 3, cada um sai por R$ 4,49. Aí temos o Lego DC Super Villains R$ 8,99. Lego Harry Potter Collection é o seguinte, vem os dois jogos da franquia, o de ano 5 a 7 e também o outro de 1 a 4, sai por R$ 12,59, 93% de desconto. E o nosso cupom funciona nesse pacote, nesses dois jogos juntos, tá? O pacote acaba saindo por R$ 11,00. Também temos aqui o Lego The Hobbit R$ 4,49, o Incríveis R$ 8,99, Lords of the Rings R$ 4,49, Lego Worlds R$ 12,99 e ainda Mirror Earth Shadow of Mordor, a opção completaça R$ 4,49. O Shadow of War completo sai por R$ 13,99, uma promoção bem bacana. E ainda o Mortal Kombat XL que vem o jogo completo por R$ 12,99, tá? Ativação permanente na sua conta Steam. Ah, e se você gosta desses vídeos aí de lista de games baratos, não esquece de deixar o like aí, viu, seu fuleiro? E também clica no botão High Pass e aparece pra você. Bom, agora na loja verde, que não é a Steam verde, é a Green Man Gaming, que também vende jogos com ativação em Steam e dá pra comprar no Pix, sem ao F. Temos o game Abzo, que seu menor preço atual por R$ 7,77 aqui na Green Man Gaming, com ativação na sua conta Steam, ó. Segundo o meu comparador de preços, o Abzo tá mais barato na Green Man Gaming do que na Gamersgate e do que na Nuvem, tá? O melhor preço agora é na Green Man Gaming, link aí na descrição também. Temos o Assetto Corsa, que tá mais barato aqui na Green Man Gaming, R$ 12,60, tá? Importante assistir o vídeo inteiro, viu? Também temos o Children of Morta, R$ 11,87. Elite Dangerous, R$ 15,00, uma boa oferta. Geralmente na Steam esse game tá saindo por R$ 19,00. Agora aqui na Green Man Gaming, por R$ 15,00. E ativação na sua conta Steam. Também temos o Jurassic World Evolution, R$ 16,80 aqui na Green Man Gaming. Na Nuvem tá saindo por R$ 19,00, tá? Mordal sai por R$ 16,00. Outlast 1, 9, o 2, 13. E ainda Tomb Raider, o de 2013, porém não é a versão GOT, tá? Sai por R$ 11,00. Mas eu recomendaria comprar a versão GOT, que geralmente sai por R$ 14,00 na Nuvem, beleza? Bom, e nem só de jogos grátis, vive a Epic Games, porque a loja liberou vários jogos baratos na semana. Temos aqui destaques para o Batman Arkham Knight, R$ 9,99. Na Nuvem tá mais barato, tá? Porém, aqui na Epic, o Batman Arkham City por R$ 7,39 e o Arkham Asilean R$ 7,39. Esses dois games saem por R$ 17,00 agora na Nuvem. E aqui na Epic tá bem mais em conta, tá? Na Epic Games aqui também temos o Borderlands 3. Menor preço que você vai achar no mercado agora R$ 11,99. Na Nuvem tá saindo por R$ 17,00, se eu não me engano. Então aqui na Epic Games tá muito mais em conta. Também temos aqui na Epic o Blastomance saindo por R$ 14,00. Porém, o lugar melhor ainda para comprar ele é aqui na GOK.com, na loja polonesa, sem DRM. O game sai por R$ 11,00, tá? 75% de desconto, vale bastante a pena. Menor preço que você acha do Blastomance pra PC. Na Epic ainda temos o Civilization 6 saindo por R$ 12,90. Esse game já foi de graça aqui na Epic em 2020, tá? Beast Simulator por R$ 4,79. Bioshock Remastered R$ 7,49. O 2, R$ 4,49. Ambos também já ficaram de graça na Epic. Ainda temos também o WRC 8 por apenas R$ 6,99. E o J1 Valhalla Edition R$ 7,24. Bom, e agora vamos para toda a poderosa Steam, porque tem muito game bom e barato agora na Steam. Começando aqui com A Way Out, que não tá tão barato assim, mas tá por menos de R$ 20,00, que é um preço muito bacana. Saindo por R$ 17,80. O game tá com quase 2 mil jogadores simultâneos nesse momento. Tem acesso ao Remote Play Together. Então, sei lá, se for dividir com alguma amiga aí, você pode jogar co-op online, sem precisar estar no mesmo local, né? Também temos aqui o Alice Madness Returns saindo por R$ 7,35. Aliens vs Predator Collection, sai por R$ 11,00, tá? Enquanto o jogo sozinho sai por R$ 6,99. A Seto Corsa, aqui na Steam tá R$ 14,99, então é melhor comprar lá na Green Man Gaming, que tá mais barato. Company of Heroes 1, saindo por R$ 11,00. Dead Space 2 por R$ 11,80, tá? Uma promoção bem rara. E o 3 saindo também por R$ 11,80. Dragon's Dogma Dark Horizon, primeiro jogo da franquia lá de 2016, saindo por R$ 11,99. Enquanto o Dungeons of the Endless, já ficou de graça lá na loja da própria Amplitude Studios, se eu não me engano. Saindo por R$ 5,99 agora na Steam. Aí temos o Endless Space 2, saindo por R$ 20,00. Endless Legends, que também já ficou de graça no site da Amplitude Studios. Sai por R$ 14,00 agora na Steam. O Endless Space Definitive Edition, que também já ficou de graça na Amplitude Studios. R$ 4,99. Fable Anniversary, saindo por R$ 15,00. O jogo da EA, lançado pela EA, na verdade, saindo por R$ 16,00. Hellblade, sendo uma sacrifice, não tá com medo pro histórico, viu? Tá saindo por R$ 16,00 nesse momento. Enquanto o Motorsport Manager, custa R$ 12,00 até segunda-feira. A franquia inteira de Need for Speed tá com descontos aqui, ó. Começando com o lançado de 2016, que sai agora por R$ 13,00. O Rival, saindo por R$ 11,80. Motion Hunter, de 2012, saindo por R$ 8,85. Enquanto o Payback, sai por R$ 13,00 da versão Deluxe. Quantum Break, R$ 18,00, tá boa a oferta. Resident Evil Revelations 2, saindo por R$ 3,24. No primeiro episódio, o game completo sai por R$ 18,00. Resident Evil HD Remastered, de 2015, sai por R$ 16,00. O Zero, também R$ 16,00. O 4, de 2005, sai por R$ 9,99. Spore, saindo por R$ 14,75, tá? Esse game, antigamente, saia por uns R$ 12,00, tá? Aí temos o Battlefront 2, que é o melhor pré-histórico, por R$ 19,00. Vale muito a pena essa oferta, tá, rapaziada? 88% de desconto. Daí, o primeiro game lançado em 2015, dessa franquia, né? Que foi lançado pela AI, sai por R$ 11,00. Sunset Overdrive, R$ 9,00, tá bem bacana. Titanfall 2, saindo por R$ 13,00 na sua versão Ultimate. É muito boa essa oferta também, tá? Ainda temos o Ultra Street Fighter 4, por R$ 7,79. Valkyria Chronicles, lançado ainda em 2014, pela SEGA, saindo por R$ 9,24. Warhammer Connected Cards of War, Anniversary Edition, custando R$ 17,00. E ainda, a última chance do The Crew 2, tá, rapaziada? A oferta do The Crew 2 acaba amanhã, segunda-feira, e a última chance de você comprar esse game é por R$ 3,00. Até agora, não sei exatamente porque a Ubisoft liberou uma promoção tão agressiva desse game. Vai que ele é removido das lojas em breve, assim como aconteceu com o The Crew 1. Porém, no caso aqui, o game vai receber modo offline, diferente do The Crew 1, né? Então, se você comprar o The Crew 2, você vai continuar com ele na sua conta, diferente do que aconteceu com o The Crew 1, beleza? Então, você tem até amanhã, segunda-feira, dia 26, pra comprar a versão base por R$ 3,00, com R$ 98,00 de desconto. E tem a Season Pass aqui, que também tá ok, o preço, viu, por R$ 12,00. E se você for mais mucrana ainda, você pode comprar o The Crew 2 na nuvem e economizar R$ 0,02. O game sai por R$ 2,98 aqui na nuvem, tá? Só que daí, ó, ativação é na Ubisoft Connect e não na Steam, beleza, rapaziada? Bom, eu vou deixar a lista com esses 80 games baratos, a partir de R$ 2,79 aqui no meu site, nesse artigo. Deixei aqui tudo separadinho da nuvem, da Grimman Games, da Epic e da Steam. Então, confere aí, link da descrição no comentário fixado, beleza? Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixa aqui o like maroto e inscreva-se no canal. Bom domingo pra vocês e falou e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho